É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão É o Pedro de Sorocaba Só Mandelão Final de semana, baile de favela, mãe dela não sabe de porra nenhuma E caralho, novinha maluca, nem preciso de pedir, ela vem por cima da piroca Já qual é? 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 Já qual é Na base hoje vai dar bom, menô fumando, balão jogando O dedo por alto é gostoso, rabão no chão Pinal de semana, baile de favela, mãe dela não sabe de porra nenhuma Ô caralho, novinha maluca, nem precisou de pit e ela vem por cima da pirata Calam, 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 Calam Chacoalho é sorte, chacoalho, chacoalho Chacoalho, chacoalho é sorte, chacoalho, chacoalho